Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é uma mudança bem significativa na sala. Vou colocar o processo aí pra vocês acompanharem. Vem pro vídeo! Chegaram as nossas telas e elas são incríveis. Eu vou mostrar pra vocês como que veio, super bem embalado, com papelão, plástico bolha, muito. Quando eu achava que eu tinha terminado e já ia ver a tela, tinha mais plástico bolha pra tirar. Então elas vieram lá de Uberlândia. O artista que pintou pra mim chama Marcos Carata. Vou deixar o contato dele aqui embaixo também porque é um trabalho incrível que merece ser indicado. Eu sou fã do trabalho dele desde 2018. Olha como eu fiquei encantada a hora que eu vi. Aqui sou eu tentando, na força do ódio, tirar o 3M desses quadrinhos anteriores. Mas não deu certo. Uma vizinha deu a dica de usar o secador atrás. Então a Eliseu tá tentando aí tirar com o secador. Então já fica aí a dica pra vocês. Tirar assim com o secador é super fácil e quase não estraga a parede. Só estragou lá no cantinho porque eu tinha tentado tirar na força. A gente mediu o quadro na parede. Vai ter um pedacinho que tá branco. A gente vai precisar pintar. Então a Eliseu tá passando uma massa corrida pra dar uma disfarçada. E depois a gente vai passar a tinta. Nós estamos usando, ó, esse fixa-quadro aqui porque diz que depois é fácil de remover. E pra quadros grandes porque o nosso quadro tem 1m por 1 dessa marca. Como a gente prende. Vai, amor. Pode instalar. Ok, 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 ok. Gente, ó, quem guarda tem. Essa tinta tá há muito tempo guardada e hoje a gente vai usar pra disfarçar, ó, esse pedacinho aqui do outro quadro que tinha. Tinha um prego. Então agora vai ficar bem melhor. E hoje o Eliseu tem uma ajudante especial, ó, a Melissa. Dá oi, Melissa. Fala oi, gente. Oi. Tá ajudando. Você tá ajudando o Zezéu? Não. Não? O que você tá fazendo? Pelo menos ela é sincera. O que você tá fazendo, Melo? Tô me fazendo com esse. Agora a gente tem um nível a laser, então a gente tá conferindo e tá certinho. Não tá torto. Aêêêêêê! então gente essa é a novidade aqui da sala dessa semana eu tô apaixonada por esses quadros aqui ficaram exatamente do jeito que eu queria eu mandei uma foto de referência para o marcos de alguns trabalhos que eu já tinha visto dele lá no Insta as cores eu que escolhi eu pedi para ele tom de cinza dourado rosé que são cores que a gente já usa aqui na decoração do nosso apartamento principalmente eu queria muito essas folhas aqui embaixo chama folha de ouro é uma folha dourada para combinar com lustre quando tá aceso dá um jogo de luz e fica a coisa mais linda do mundo outra coisa ele faz vários tamanhos eu já vi lá no Instagram para quem tem casa aí com o pé direito duplo quadro enorme então o tamanho que você quiser que você precisar eu acompanho o marcos como eu falei no início do vídeo com vocês desde 2018 quando a gente reformou o apartamento eu fiquei encantada com os quadros dele eu vi em algum Instagram não me lembro qual e comecei a acompanhar cheguei até fazer um orçamento na época eu tinha aquele sofá de três lugares de três módulos quem lembra eu queria um trio de quadros aí ficaria três quadros de um metro por 60 mais ou menos e eu queria nesses tons já de rosé com cinza só mudou o estilo porque eu tinha pedido algo bem geométrico mas depois acabou não dando para a gente fazer naquela época porque a gente outras coisas ainda para organizar aqui no apartamento e agora chegou o momento da gente ter os nossos tão sonhados quadros é eu mudei né como vocês podem ver coloquei dois em vez de colocar um trio porque agora eu tenho um sofá de dois módulos então eu queria que ficasse no meio certinho de cada módulo e deu muito certo tamanho os quadros tem um por um chegou aqui para mim por transportadora então para quem interessar tô deixando aqui para vocês o contato na tela do seu instagram aqui no link tenha aqui na descrição tem um link também do instagram e do whatsapp dele eu amei foi super bem atendida e quando é coisa boa eu sempre indico para vocês ele tá todo suporte você manda para ele o tamanho da sua parede o tamanho do seu sofá ele vai conversar com você e vai fazer tipo uma consultoria para decidir o melhor tamanho do quadro e também qual estilo você tá querendo eu eu também mandei várias fotos para ele de referência de trabalhos anteriores dele mesmo eu fiquei muito na dúvida porque eu vi um cinza com preto maravilhoso e tem um azul que parece um mar assim que vai fazer um degradê mas eu fiquei com medo de me prender aqui na decoração como eu gosto de estar mudando de vez em quando aqui ó essa mantas almofadas e tudo aqui em casa tem um tom mais neutro eu preferi que os quadros fossem neutros também e outra coisa se um dia a gente vir a mudar daqui do apartamento eu posso pegar e levar os quadros então porque vai combinar com qualquer ambiente que eu colocar então eu amei eu acho que vocês também vão gostar espero que vocês gostem comenta aqui para mim que é que vocês acharam para quem não é inscrito no canal se inscreve porque tem vídeo novo toda semana tá bom esse vídeo vai lá hoje que segunda-feira mas os dias de ir ao ar são sábados mas como a gente acabou demorando para instalar o quadro eu atrasei e não consegui editar tá eles já teve que refazer a pintura então acabou atrasando tinha que esperar secar poder passar segunda mão então é isso por isso que eu atrasei essa semana mas os dias de ir ao ar são todos os sábados às 19h30 fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau